Vim para o mercadão aqui, todo mundo tem informação do camarão aqui, na festa junina, hein? Tudo que você merecei. Você veio aqui hoje no mercado de peixes, garantiu seu camarão? Com certeza, garantiu os meus quilos de camarão, para fazer uma bela paella. Sou de São Caetano do Sul, mas vim só para comprar camarão. Eu vim comprar camarão. O que você vai cozinhar com esse camarão aí? Vou fazer um pouco de muqueca, um pouco de bobó. Que delícia, hein? Tá bom? Essa promoção tá boa. Tá valendo. Eu vim fazer um convite para que vocês venham ao festival do camarão que está acontecendo aqui no mercado de peixes. Esse festival acontecerá até o dia 3 do sete e esperamos todos vocês para comer bastante camarão. Então vem para cá, vem para a Avenida Maricóva Jr. 3050, para você aproveitar o mercado de peixes da Pão da Praia. Todos os produtos fresquinhos, preços de camarão a partir de R$ 29,99 para você poder aproveitar. Vem para cá. E aí E aí Tchau.